Sim, meu senhor! É muita liderança mesmo. Põe isso daqui para buffar os arqueiros. Pode tirar isso daqui. Bom, aqui a gente alcança para terminar de matar esse cara, né? Ainda saiu um teco vivo. Aí é complicado. Só deixa ele aí que ele vai morrer em qualquer cidade. Não é possível que ele consiga um exército para atacar alguém. Vamos aqui. Pode colocar esse daqui. Resistência táctua distância, resistência magia 10%. Forou do bolseiro, já foi mexido. Aqui também já foi. Você também já foi. Gandalf ainda não. Ah, Gandalf. E onde, meu filho? Aqui não dá para colocar level 5 ainda, né? Mas... Alguns turnos aí. Pode melhorar esse aqui então. Olha aí! Olha que eu achei, meus amiguinhos. Quando a gente pegou sal, ó. A gente produz 4 porções de sal culinária. Esse é o recurso que a gente usa para fazer os pratos. Tá, então você tem que pegar sal, velho. Aí faz sentido. Eu não tinha visto isso. Então agora a gente deve estar com bastante, né? É, agora tá sendo produzido com frequência, velho. Gosto assim. Tá, aqui pode colocar muralha. Aqui vai o Castelo Tempero Hoffa, level 5. Pode colocar mais ordem pública que eu tá precisando. Aqui já tem a estrada, né? Então eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro que tá sobrando aí. Poderia deixar montando um exército aqui. Para ir atacando aqui também essa região, enquanto os outros atacam ali por cima. Vamos fazer isso. Aqui vai ser... Liderança para os ogros. Outro corpo de velocidade. E ganha vida. E esse daqui. Confundir. Aventureiro. Gostei desse aqui, velho. Vou pegar aí uns Wardens de arma grande já para começar. Para bater nos Skaven. E é isso. Ops. Era para ter passado o cara para o exército. Aquelas cidades que eu tô pegando ali embaixo daquela facção da Nouveia Vermelha também vai tudo para os anões depois. Não tem interesse em pegar ali. Eu posso me cavar me expandindo para Kislev, já que Kislev morreu, né? Já tô aqui preparando psicologicamente para as abominações que a gente vai ver do... Da tri... Da tribo, não. Do... Do Clamofonso, né? Todo esse tempo ali de boa, sem ninguém atacar eles. Destruir o Kislev. O negócio deve estar doido ali, velho. Isso aí, Belegar. Vai pra cima, mano. Um tapa no Skaven. Yes, T-Baby. Thank you. Ih, jogaram Peste em oito picos. Opa! Das regiões que eles levam para o Império para ganhar os pimentos também é uma boa. O Império ficar com elas. Afinal, o Império bate bastante de frente com o Kaus, velho. Com esses exércitos fortes que ele faz. Uma boa. Acho que vou fazer isso aí, Ulf. Boa Kaus. Bom, os subordinados vão morrer agora, né? Não morreu. Consegui fugir ainda um pouquinho. Essa patrulha bugou muito ali, velho. Acho que é a primeira vez que mandei ela recuar. Travou ali, velho. Simplesmente. Patrulha, ponto de dizer, parou de funcionar. Não sei por que os caras não atacam. Pôs a pera negra, velho. Dá pra ganhar, velho. A resolução automática deve estar ferrando a Bretonha, né? Tá, você. Segue aqui. Cadê o Fogaça? Cadê o Fogaça? Cadê o Fogaça? Sim, meu senhor. Aqui eu poderia melhorar esse aqui. Vamos mandar. Aqui vai ser quase a primeira linha de defesa contra o Kaus, né? Essas cidades aqui. Pega dois Ogres aqui, já que você dá bônus para eles. Glibfoot. Vem até aqui. Sim. Próximo turno você já vai alcançar ali, tranquilo. Frodo... Você já alcança aqui, né? Ele tem aliado que é a tribo fímer e o abismo da caveira. Como é que esse abismo da caveira tá vivo ainda? Essas cidades aqui embaixo. Beleza. Acabei de arrastar a order tight pra cima deles. Calma aí, o jogo está falando que é impossível. Como sempre. Quem chama? Para fortalecer o Império. Nada é impossível. E vamos lá esmagar Galbaraz dos Orques Selvagens. Traz o Império. Obrigado, o Império. Adriano e o Império! Gente que vem aqui. Caçam. Calma aí. Capaz lá. São as piscinas aqui. Aparam bitos de alcança. Para a Flávia. Para o Império. Para o Império! Verão e Pirinas! Alcança! Aparam bitos de alcança! Para o Império! Arqueiro, tuts, tuts, tuts. Vambora. Eita, mas a gente vai tomar uma magia gostosa aqui, hein? Formação marcha! Retreat! Com o Comet, pronto! A velocidade! Movindo agora! Batalha, Wazard! Vamos manter a chave! Na nossa caminho! Enfim! Ataca os homens! Fugiu uma ladrinha! Fugiu uma ladrinha! Voltou, pega! Vai ficar fugindo o carinha aqui, velho! Vai ficar fugindo o carinha aqui, velho! Vai desgrandando com esses antigrands aí! Esses chamados estão trolando! Quero ficar indo e voltando, né? Louco! Flenso! Deve escadinho aí! Grã! Milagre! Flore! Flore! Espig disso! Enfim! E aí E aí Caraca quanto orçal é 1.700 E aí 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 A situação tá tensa ali com aqueles grandão E aí E aí E aí E aí Vamos lá sociedade pega esse chama orc chata aí E aí E aí E aí E aí Sim, senhor! Ative! Minha goleira, Maraz! Siga-se! Não sei como que mesmo se não lança ancores... O arco de tiro dela é horrível, velho! Minha goleira, Maraz! Pegue-se! Furo do bolseiro, cadê? Cadê o furo do bolseiro? Grande guardião! Pegue-se! 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 Ative! Pegue-se! Gré! Gré Wizard! Surge! Nós somos Sigmatares! O que você acha? Como fazer as chamas? É meio difícil usar Pendula com o Sergião mesmo. Gré Order! Gré Order! Gré Order! Gré Order! Gré Order! Sigmatares! Sejaaju! Sigma Koaps! Semanares! Sigma, nos protege! Time! Sigma Koaps! Estar ali! Time! Alguém Amor. Sintungsidismgs. V absolute! Estamos prontos! Sim senhor! Heldá o 크� late rádio! Me! Sim, general! Vamos lá, rapidamente! O poder é seu! Estão prontos prontos prontos! Grande guardião! Um grande guardião de um grande arqueiro! Um grande guardião de um grande guardião de 12 anos! A justiça de energia está na hora, que é o poder! O poder está no arqueiro! Prontos 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 prontos! Caraca! Apenas as armas! Vem aqui dar uma ajuda aqui, águias Agora que o portão deixou de ficar bugado e fechou de novo, a gente consegue bater no portão de novo Beleza, esses patrulhos já estão no caminho aí certo Só ajudando a colocar aqui uns arcos para correr, atrapalhando aqui os patrulheiros, se posicionar Paramir, mais um buff para a galera aí, por favor O que está acontecendo aqui, até agora eu não sei, os irmãs estão vivos ainda Só vi um orc voando para trás aqui Ainda bem que tem os heróis né, para dar apoio aqui, senão tinha que ser dois full stack Não dá para soltar ele não hein Não dá para soltar ele não hein Vem aqui ajudar aqui vocês Deixa o invigante aí sofrendo Pegue o fundo! Pegue o fundo! Eu vou te ajudar aqui vocês Deixa o invigante aí sofrendo O Império durou! A batalha espera! Pronto! Rápido! Para Heldenhamer! Encontre-nos o inimigo! 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 O Império! Nossa, olha o tanto de gente que me mataram aqui! Já acabou hein! Encontre-nos! O que eles são? É o cunha do inimigo! Encontre-nos o inimigo! Eu perdi umas duas infantarias aqui. Encontre-nos o inimigo! Eu porra! Não sei o que é dos exércitos que estão do lado de fora, então eu vou mandar a galera perseguir ele acelerado. As cavallarias que eu tenho. Sei que vai dar para perseguir alguém, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tem um herói meu que não se moveu. Quem? Ué, um field warden que estava em algum exército que levou 21. Você vai para esse site que eu estou montando agora então, velho. Esse daqui. Aqui no meio do Pico do Grom tem aquela facção de Trolls, né? Eu acredito no Taurox voltou. Os champs do Dota são muito únicos, eu curto muito isso. Eu prefiro muito os do LoL tem muitas coisas parecidas então, né? Eu também prefiro muito os de lá, velho. Aí, né? Eu jogo o negócio desde a minha adolescente. Eu jogo o negócio desde a minha adolescência, então sou meio suspeito para falar. Agora eles morreram, né? E apareceu ali a facção do... Dos Orcs que declararam guerra agora. É realmente impressionante como que a máquina demora para bater no RQ, velho. Se é que bate, né? Olha o tanto de full stack da abertura que tem aqui em volta, velho. Era só falar assim... Galera, vamos atacar todo mundo junto, vamos! Não parece que é tão difícil. Pronto, então já iremos militar com o Boris. Quer dizer, com defesa. Já não seremos atacados. Ainda morreu ainda, velho. Eu acho que o que bugou aquela minha patrulha ali... É que... Quando eu recuei da batalha, ela saiu da província. Ela não sabe para onde ela tem que ir, porque ela não está na província. Já que é a patrulha da província. Só pode. Ah, vai toda hora esse circuito de Arto A e... Os caras aqui da... Da legião da cova, mano. Ninguém ataca. Sorte A está com quatro... Ou cinco exércitos, vai. E não ataca. Para a batalha. Daqui a pouco ela provavelmente vai sair para repor. Se bem que ela já repor, né? É, sei lá. Tinha que estar tomando atrição, algo do tipo, para... Ela querer sair. Estou até com medo dos exércitos que vai ter aqui do Clamufoso, meu irmão. Vamos embora. Estamos aqui para isso. E o Fogás, em algum momento, vai conseguir chegar no exército dele também. Porque está difícil. Forte... Vamos pegar. Os anões do caos não querem, mas eu quero. O que? Sim, meu senhor. O que o Emperor pediu? Para a guerra! No março? Agora... Vamos! Para as províncias. Para fortalecer o Empire. Abre o Sigma. Abre o Sigma. Galbaraz para os anões. Karazakarak. Galbaraz. Tá lá. O que eu já ajudei esses anões aqui não é pouca coisa não, hein velho. Me devem muito. Podemos dizer que eu até cumpri a história do Hobbit, né velho. Porque eu vim aqui e ajudei a recuperar... Erebor, né? Para o Belegar. Que seria o Thorin. Então eu fiz até o filme do Hobbit já nessa campanha. Só faltou enfrentar um dragão lá dentro. A Gandalf continua aí sua peregrinação. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Aí... complicou, né? O cara recrutou aqui uma galera. Pronto. Falta. E eu achando que vocês iam me deixar em paz. Para a sabedoria da guerra. Você não é ferata voltar, velho. Eu juro que eu vou ficar muito triste com você, velho. Você tem uma função, Barondinho. Ação de fãs. Para as províncias. Com o meu belo vassal que você é. Bom, aí é isso. Próximo turno com a bala, acho. Vamos ver, né? Se ele aparecer aqui em cima, ele já vai espalhar. Nakai, pois não. Lens de defesa. É meio estranho, né Nakai? É meio estranho. Eu não confio muito, não. Império, confederano. Confedera logo, meu filho. O que a gente vai precisar? Ih, se matou. Clamou fogo ali em cima com full stack. Nem sei se o império está em ganhar com eles. Acho que nem deve estar. Nossa, alguém pode destruir os exércitos dos anões de minerador, porque tá uma bosta. Por favor. Nem sinal do cabal até então. Boa, Rochla. Aí sim. Botou toda uma esfera pra correr, velho. Tileia declarou guerra em Norsk. E no Trot. Ae, Barondim. Orgulho, hein? Que orgulho desse meu vassalo. Agora temos aqui o quê? Facção destruída. Sororidade lamiana. Muito bom, Zulfbar. Eu fiz 90% do trabalho, mas você que finalizou ele. Então... Muito bom. Pegar esse balé dessas duas facções aqui, pelo amor, hein? Não acaba não, velho. Os deuses tão furiosos lá vem de novo. Toda hora eles tão furiosos, né? Deve ser um tédio a vida dele. Bom, cabal, nem sinal, hein? Vamo na maciota aqui. Aqui vai estar os guerreiros Femir, né? Que a gente atacou também. É para o melhor. Agora... O empate... Se não, ele não vai chegar nunca, velho. Pera aí. Pronto. Pelo de fé. Eu vou marshalar os homens. Se não, ele vai ficar passeando aqui 24 horas e não vai fazer nada. Aqui agora, a gente precisa de arqueiros. Do qual podemos pegar os rangers normais. Ahn... Ahn... Esses Bloody Hounds eu acho que... Pra pegar Skaven... Eles não tem nada de perfurante, nada de ataque de magia. Nem antifantaria. Então, ia ser meio difícil perseguir com eles. Provavelmente vai ter que ser o Porquinho mesmo. O que? Minhas espiglas estão aqui? Agora eu vou mandar a Zufber para um lugar mais difícil. É meio difícil porque não dá para você marcar nas ruínas. Aí tem que marcar no Poa lá em cima. Para os caras atacar. O que o Emperor pediu? Isso vai bolsar a nação. Descobre para ela! Move! Ao Comete! O Sigma nos empolga. É hora. Pronto. Para as províncias. Deixe-nos move! Para a batalha! O Dromigdor. O Dromigdor. Eu acabei de responder em clã. O Dromigdor. Eu acabei de responder em clã. E depois tem os... Quem chamou? Os Femmere ali na província de cima do pântano. Agora é caos. Os exércitos do Zatã mano. Olha o exército do Zatã. E eu aqui preocupado que era um full stack. Nossa! O que? O Forte Negro e Alpes das Cinzas né? Caras a Carac. Forte Negro. E... Alpes das Cinzas. Minha relação com ele já deve estar como né velho? 754 ainda. Tanta coisa que eu já entreguei para ele na cidade velho. Tá aqui já foi. Gandalfo, Gandalfo. Uma hora. Uma hora você chega velho. Eu confio que você chega. Agora... Malas, lâmina escura. Consola, lâmina escura. Eu não sei para onde que ele está indo não velho. Aqui já construí um negócio de dinheiro. Estrada, level 3. Zona boa. Aumentar aí o alcance e o dinheiro que a gente ganha na província. Aumentar aqui. Por que vocês me odeiam velho? Tô achando que a gente vai ter que brigar com esses elfos hein. Eu tô achando que a gente vai ter que brigar com esses elfos aqui cara. Eles não gostam de mim. Não importa o que eu faço. Eu bati em todos os orcs aqui. O cara continua me odiando velho. O cara continua me odiando velho. Adeus, Tileia. Para a sorte deles, não pegou a emboscada. Mas eu acho que eles têm alcance de novo hein. Ih, rapaz. Tome. E não perderam nada os escapes nos dois exércitos. Ou seja... Tem monstro pra caralho aí meus amigos. Tem monstro pra caralho aí meus amigos. Império, tem cara de te confederar Mídia né de logo. E lá vem quem? O balé das duas facções. Primeiro o Henrique vai lá, ataca alguém. Aí se alguém recua. Aí ele vai recrutar um senhor do lado de fora da cidade. Ah, não recrutou dessa vez. Então dessa vez acho que o Artois não ataca. Aliança militar, vambora. Já está de aliança com os anões e com o Império mesmo. Agora aqui também pode. Você vai ter que devolver o Império para o Império? É, boa parte dele já está com ele né velho. Só a região de Kislev ali para cima que zoa tudo. Kislev é um pouco independente do Império. Kislev. Minha senhora, minha senhora, Katarina. Be welcome to Kislev. Tem Copa de Prata que é atacar os anões. Vambora, velho. Cheguei? Volta a colocar uma ideia aí. É fora que alguma dessas ruínas tem Femir né. Como já vimos agora aí ó. Então não é tudo Skaven. Vai ser louco. O nome do cara é A Cobra, mas ele parece um jacaré. Enfim, hipocrisia. Krug & Hein também tem um deles velho. Olha lá o famoso Surtayek com suas 19 carruagens. Para fortalecer o Império. Tá, Glibfoot. O Zatan está aqui atrapalhando o meu ataque né. Canos estriados. A descoberta dos canos estriados melhorou a velocidade de precisão. Tanto os anões quanto os humanos alegam a autoria da invenção. Força de Projeto mais 10% para as unidades de Arqueiro. Provavelmente lá para os nossos carinha dos patrulheiros. Acho que agora é a hora de eu... Cabala surgiu? Que? Cabala surgiu aonde? Cabala surgiu? Não vi. Não vi. Apareceu o Northern Tide? Então o império tem que dar guerra para o rio. O império tem que dar guerra para o rio. Não, ué. Não vi nada deles. Acho que eu vou declarar guerra nos Zones do Caos agora, velho. Eles tem o que? Um povoado? Um povoado. Então Zatan, dá licença que seu exército está uma merda. Quando você aprender a fazer exército a gente conversa, beleza? Eu vou marcar o melhor. Alryx vai! Para as províncias. Opa! Não vi que tinha dois pontos. E aqui não tem muito o que colocar agora. Então, sei lá, para a gente ficar na posição. Pode tirar esse daqui. Embora não tenha nenhum exército perto, né? Então... Fortaleza de Vorag para os anões já. Fortaleza de Vorag. Por que que não apareceu? Aqui, a fortaleza. Fortaleza de Vorag. Fortaleza de Vorag. Agora... Para as províncias. Hmm... Ok, vamos seguindo. Aqui também pode ir vindo, na maior vontade. E aqui, agora a gente tem que lutar aqui contra... Dois stacks, né? Então... Então... Você faz o cerco. E você vem aí chutando os caras do lado de fora. Opa! Metallica Iron Maiden. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo aí, velho. A campanha dos Halflings. Some daqui. Aí, agora é só pegar a cidade. Espada Relíquia. Espada Relíquia. Espada Relíquia foi descoberta em um túmulo antigo. Próximo ao Pântano de Morcain. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Bele. Você pode colocar defesa do corpo a corpo. O que? Você aqui pode colocar também defesa do corpo a corpo. Meriadoc. Coloque caça-inimigos. Peregrine Took investida. Legolas. Legolas. Coloca ataque corpo a corpo. Boromir. Aqui caça-inimigos. Faramir. Hora de liderança. Aragorn. Armadura. E é isso. Para as províncias. É hora. Huuum. 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 Eu vou marcial o pé. Vamos lá. Vamos lá. Talismando Vigor. Aqueles que portam o Talismando Vigor são capazes de tolerar os ferimentos e os sofrimentos que muito excelem a norma mortal. E sim. Eu deveria estar equipando os nossos carinhas aqui né. Porque eu sempre esqueço de equipar. Alguma coisa. Meu vizinho maravilhoso acordou neste momento. Já está aqui tocando os sucessos que só são sucessos na cabeça dele. Ok. Agora o Mersu Vigilária de novo. Investida. Aqui. Escudo da Fé. Gastão aí. Todos os meus itens. Um monte de coisa acumulada aqui. Parada então. Só uma da brasa. Pode tirar isso daqui que depois eu vou passar pros anões né. Tá. Glybfoot já mexi. Kotoku já mexi. Frodo acabei de mexer também. Alf aqui. Mexi. Você também. Esse aqui que está recrutando. Falta pegar... Já pegou os arqueiros né. Então. Wardens. De praxe. Eu estou aqui. Eu estou morto. O que? De pesquisa. Vamos colocar aqui agora. Aumentar a força de projétil. Não. Embaixador. Melhorar a relação com a eva da floresta. Tem? Não. Não. Mas acho que eu vou precisar disso aqui né. Espurgo dos orelhas pontudas. Pra pegar 10 presentes de existência e lutar contra caelfos de projétil. Que vai chegar mais rápido do que a gente imagina isso aqui. Tem certeza. Tem certeza. Mesmo. Agora. Como o imperador pede. Qual é o imperador? Saiba meu. O imperador... Afora é isso acho que... Já foi todo mundo Eu refuso E Malus Lâmina Escura Consola Lâmina Escura Decidi ver a impressão dos Anóis agora E morreu Que papelão hein Malus Vamos ver se eu enxergo agora onde está o Cabal aí Boa Hungria isso aí Provavelmente a única cidade que eles tem é a cara que é azul Afora é isso Garimpeiros pois não Aliança de defesa Vocês estão de aliança com mortos vivos ou não? Aí não pode Tudo tem limite nessa vida Nossa vocês não se mataram ainda porque vocês tem alguma cidade E eu vou achar É os Femir agora estão partindo pra agressão aqui Tô ficando levemente preocupado Porque minha cidade são as vizinhas dessa aqui agora Pegou a emboscada Matou Pegou os dois e pegou a cidade ainda Drei que você está em guerra com eles Podia fazer alguma coisa Nós somos os próximos ali Vou ter que montar um exército ali embaixo agora Vou ter que montar um exército ali embaixo agora Espurgo dos orelhas ponturas Essas terras pertencem ao Império Devemos enviar essas orelhas ponturas arrogantes de volta ao lugar deles e rápido Agora tem 10% de resistência projétil Outro ar contra gaelphus e mais 10% de liderança Tá, então aqui no mute Deixa eu pegar aqui um... Pode ser esse aventureiro O exército dele vai ser... Com bastante dos entes aí Arbóreos Águias E é isso aí Uma arca negra aqui do Malus Ou tem um exército de Nagashizar ali Queria muito seguir batendo aqui nos orcos Confiar que os anões conseguem terminar de matar os anões do caos sozinhos aí Desse voto de confiança O que o imperador pediu? Com o Comete Que tá aqui Com licença Esse aqui pode colocar pra um Warden Esse aqui pode colocar pra um Ranger Esse de velocidade pode colocar pra um Ogro Então eu tenho que lutar isso aqui? Caramba Vamos lá então, né Ok, vocês fiquem aqui O Wardens Aqui show de bola Wardens de arma grande aqui Ogros também lá lateral Homens árvores aqui no meio E é isso Mais uma impressão da gente Então Só fica quietinho aí E aguarde Eles tem um Mistmore ali Que é ante grande, né Pode machucar um pouco Meus homens árvores Isso aí Vem pegar esses Booglers aqui Que eles morrem rápido Um monte de Fincheryls ali daquele lado Vambora Soldados do Império Estão prontos para a guerra Senhor Rangue armas prontos Prontos Sim, senhor Senhor Nós estamos prontos Para nós, o inimigo A velocidade Beleza, já comeu E pra cá Apposta Não Ele está Não Olha Ele está Espera Havia Espere embum Rorado Vamos lá Vai lá Brother M11 Faça They Que você acha? Sigmar! Nós somos eleitos de Sigmar! Agora! Porquê ainda, amante! Agora! Não vai todo mundo lá não que estão voltando aqui Fecha, flecha, 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 flecha Formação, marcha! Trocas de estados prontas para a guerra Troca, flecha, 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 flecha Servimos o Emperor. Sim, senhor Espere, ordem! Fala, flecha, flecha Fala, flecha Só deve ter... Tem Beast? Ah Beleza, isso aqui... Uh, já dá para libertar que Slave aqui, hein Hum... Vou libertar que Slave primeiro Eu quero que Slave fique forte aqui, velho E aí provavelmente eu pegue Prague A Provincia de Slave, entregue para Slave e o resto vai tudo para Império Aqui já foi Você e a gente poderia vir para cá, né Atacar os Femers aqui onde eles... Onde eles meio que nascem Nunca! Deixe-nos mover! O Gadal finalmente chegou no exército do Frodo Parece que tem um milagre Eu vou marshalar o Ben Não sei se tem cidade ainda Eles viraram Horda só, né É, Zorg Slave pode virar Horda Quem chama? Tem essa carta na manga deles Sim, meu senhor Para as províncias Para fortalecer o Império O Sigmar nos compõe Maragorn se vê de level Coloca em vestida A Grumigdal, né A Grumigdal Tá aí O nariz ficando zoado do nada, velho Será que eu estou gripando? Ahn... Põe o Slave que aumenta a nossa índa de Comércio em 10% Ahn... Sim, meu senhor Abre a liga Ok, está recrutando ainda, o deserto do Ifrit está a caminho, já vim vindo por aqui ó, porque a gente vai chegar nessa cidade da Vila Flutuante aqui Você entra aqui Olhando em frente, para as províncias Eu vou marcar os arqueiros Agora Aí ele tem essa aqui, que dá uma cura para quem estiver em volta dele E ele cura 10% de vigor também, esse aqui não ativa todo o tempo, ele tem um cooldown de 45 segundos E esse aqui também, para aumentar a liderança dos aliados em volta Para quando que acontece isso? É quando eles estão na área também Que aí é para quando a liderança está abaixo de zero, aumenta a liderança dos aliados em volta Que é praticamente para eles protegerem a comida E é isso Tirion Pactos na agressão Ué, a gente não tinha ainda Tô achando que a direita da Critic Slave é tudo dos Femir, velho Clamofoso pegou só a esquerda Tá, então o Imperio está em guerra com eles Só não está atacando Frota terrível, vamos lá Cada inimigo que a gente elimina é um inimigo a mais Como sempre Boa Kurt Helberg, muito bom, velho Esse Kurt Helberg tem um bigode de respeito, né, velho Eu ia respeitar o bigode do Boris, mas o bigode desse Kurt Helberg É um negócio que você aplaude, velho Magia no trabalho Só com magia para sustentar o bigode desse aí E aí E aí E aí E aí E aí E lá vai as duas facções de novo E aí E aí E aí E aí Na verdade, acho que minha nariz está atacada agora, velho Porque eu fui passar mais cedo antes de eu começar lá E fui passar citronela É um negócio que tem cheiro forte pra caramba Para afastar a mosca Fui passar no meu cachorro ali, né, velho Para não vir mosca nele Que eu normalmente passo E meu cheiro é muito forte Está na minha mão até agora Eu já lavei umas 5 vezes, velho Acho que é isso que está atacando Ou sei lá Eu posso estar gripando Não faz tempo que eu não fico doente também Usa que boa Que que é o que boa Vem no frasquinho também É só passar, é líquido Que porra é essa? A Zulfur vai atacar a cidade dos caras ali, ó Deu uma volta no mundo pra pegar os Elf por baixo Água sanitária pra tirar o cheiro É, pode ser Felizmente os Femir não tem mais exército, né, velho Pra brigar comigo E eu vou mandar 2 stack pra pegar esses ruínos deles aí Logo, logo É, eu vi o Cabal ali agora Mas não estou vendo ele no mapa ainda Tá, vocês aqui podem colocar o Mask das Armas Só pra colocar os level up do povo aqui Meriadoc, coloque defesa corpo a corpo Peregrin Tuk, coloque caça-inemigos Ué, tem mais gente Gandalf Muito estranho Gandalf não liberar as coisas de magia ainda Ah, deixa eu só fazer um prato já Senão vai esquecer depois Quando eu vou fazer a nova campanha de novo, né Dá pra colocar isso aqui no tempero? Aí é bom Renda gerada Ataque corpo a corpo pra lutar contra a Conde dos Vampiros Eu não estou lutando contra eles Armadura mais 5 pra todos os exércitos Um desgaste pela terra devastada É Torta de carne Gostoso, hein? Ó Um Desgaste pela terra devastada É Torta de carne Torta de carne Gostoso, hein? Torta de carne Torta de carne Torta de carne